Música Na verdade, a gente não faz muito show instrumental, porque os nossos shows são sempre com o artista cantado, faço com a Banda Sá, faço com o Joyce, com o Marco Vailo, uma coisa assim. Mas um dia a Gisele botou a gente fazendo, a minha produtora botou a gente fazendo um instrumental, talvez seja cada 30 shows a gente faz um instrumentalzinho, porque nenhum de nós é aquela sumidade do instrumento. Mas a gente tem uma jogadinha que eu acho que é bacana também, é um instrumental mais light, mais compreensível. Sempre fiel à bossa nova, Menescal vai longe e leva a famosa batidinha para as novas gerações do mundo inteiro. Música 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 Adriano Souza Música Adriano Gifoni Música João Cortes Música Música Primeiro trabalho que eu fiz profissional mesmo foi com o Silvinha. O Silvinha me conheceu, que eu ia tanto aos shows dela, nas matinezes, que era mais barato, aí ela um dia fez o sinal assim, vai lá atrás, né? E falou, pô, você vem toda semana, o ano inteiro. E aí marcamos, encontramos, ela falou, eu vou fazer uma turnê pelo Brasil, um turnê em quanto? de 1950 e tanto, imagina, de 1950 e tanto, imagina, turnê, né? E aí ela falou assim, você podia ir comigo. Eu digo, mas eu toco muito pouco, eu tenho um ano de violão. A gente ensaia, ensaia e vamos. E foi assim. Música 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 Em 57 a gente, a gente já começou a achar umas coisas, né? Procurando, porque o samba canção, muito lindo, as músicas muito lindas, mas as letras muito pesadas pra gente, né? Se eu morresse amanhã de manhã, não faria falta a ninguém. Imagina, eu com 17 anos, achava que faria falta a todo mundo. Ninguém me ama, ninguém me quer. Então a gente começou, pô, a gente não pode com essa idade estar cantando esse tipo de letra. E começamos a criar, né? Era uma vez, um lobo mau que resolveu jantar alguém. Então a gente começou a virar a coisa pra uma coisa mais alegre, mais saudável, mais natureza. E começamos a procurar uma batida pra fazer essas músicas, que a gente não sabia tocar samba direito e tal. Começamos, como é que a gente pode tocar nosso samba? E veio vindo assim, cada um de nós procurando uma batida. e o João Gilberto chegou, foi, sabe, a síntese do que a gente procurava, né? A gente chamava de samba moderno, né? Até que um dia a gente foi a um show com o Silvinha. A Silvinha falou assim, parece lá que vocês vão dar uma canja no show. Pô, vamos lá. Chegamos lá, estava escrito, hoje, Silvia Teles e um grupo Bossa Nova. Mas pensei que fosse outro grupo que tivesse, e perguntei lá, quem é esse grupo? Ele falou, pô, eu não sabia o nome de vocês. Então botei isso, tem problema? Eu digo, não. Aí a gente saiu de lá já brincando, Bossa Nova e tal, e ficou. Tchum 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 tch Amém. Todas as meninas queriam aprender aquela batidinha, né? E fora disso também, queriam estar naquele meio ali, que chegava um, chegava outro. Aí vinha Edu Lobo, que estava começando, Marcos Vale. Todo esse pessoal aprendia com a gente, né? Uma diferença de quatro, cinco anos. É muita diferença quando você tem 23 e o cara tem 17. Então esse pessoal, a segunda geração da bossa nova, estava ali aprendendo com a gente. E aí 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 Obrigado. Bossa Nova, um tempo que não dá pra esquecer. E quem passou por aquele final dos anos 50, traz na bagagem sempre um violão. Wanda Sá começou com a Bossa Nova, deixou o Brasil, ficou muito tempo nos Estados Unidos e voltou com a mesma força. Está comemorando 50 anos de carreira e como seu grande mestre e parceiro Roberto Menescal, Wanda lembra do amigo como se tudo fosse feito de sol, de céu e de mar. Por um acaso, uma colega minha de classe falou, se fosse pessoal, o pessoal da Bossa Nova, eles se reúnem na PUC, fazem muitos shows lá e tal. E por um acaso, tinha um show, fui. E aí eu me tornei uma maior tietha da Bossa Nova. Eu assisti todos os primeiros shows da Bossa Nova, todos. Faculdade de Arquitetura, Escola Naval, Colégio Santo Inácio, PUC, todos. Com um caderninho de autógrafo e ia, depois do show, pedir autógrafo para todo mundo com o meu caderninho. Comecei a ficar manjada, vamos dizer, que as pessoas começaram a prestar atenção em mim. Até que num desses shows eu tive coragem e fui falar com o Menescal. Se ele dava aula de violão, se ele podia me dar, porque eu já tocava. Eu falei, eu já toco, não sou iniciante. Aí comecei a fazer aulas com ele. Nessas aulas com ele, ele começou. Escuta, você pensou alguma vez em cantar? Você tem uma voz bonita? Eu falei, não, não tenho a menor vontade de cantar, não quero isso. Eu já estava estudando cursinho, fazendo vestibular. Tinha 16 anos nessa época. Mas ele fez uma malandragem e chamou o Ronaldo Bosco para ir assistir uma aula minha. Aí quando o Ronaldo entrou, eu estava de costas cantando, dando a minha lição para o professor. E o Ronaldo entrou. Aí o Ronaldo entrou e começou, não, você tem que cantar, a gente vai lançar você, não sei o que lá. Eu e o M.L. estão fazendo um show, um programa de televisão na TV Excel, se chamava Dois no Balanço. E eu fui na onda, entendeu? Eu, na verdade, fui na onda, assim, encantada de ser levada pelo Menescal e pelo Ronaldo, que eram meus ídolos, né? Não porque lá, assim, ah, agora eu vou ser cantora. Não era isso. A gente adora também. A gente adora também. A gente adora também. A gente adora também. Se inscreva no canal 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 E aí 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 Se inscreva. 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 Turma. E tudo mais diverso. Se inscreva. Mas eu. Cancンデiixo. e não sei o que, né? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto